Fala galera, tudo certo com vocês? Tudo bem? Eu sou o professor Tiago Veronese, sejam muito bem-vindos ao canal Conteúdos de História. Nesta aula, nós vamos estudar a respeito do governo de Prudente de Moraes, que governou o nosso país de 1894 a 1898. Então, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e vamos estudar um pouquinho sobre Prudente de Moraes. Bom, quando nós falamos do governo de Prudente de Moraes, é importante que a gente estude um pouquinho do que foi a eleição presidencial que ele venceu, para que aí sim ele começasse a exercer o seu cargo de presidente da República. Essa eleição, ela aconteceu em 1º de março de 1894 e naquele contexto, no final do século XIX e até, claro, em muitas eleições ainda, ao longo da primeira metade do século XX, as eleições de presidente e vice-presidente, elas aconteciam de modo separado. Presta muita atenção, eu não estou falando que o vice-presidente foi o segundo colocado na eleição presidencial, não. As eleições, elas aconteciam realmente de modo separado. Tanto é que vocês vão observar que eu vou colocar, claro, o nome do nosso presidente eleito, que foi o Prudente de Moraes, mas eu também vou inserir o nome do vice-presidente eleito. E é importante falar sobre isso porque nem sempre esses dois políticos, esses dois eleitos, faziam parte do mesmo grupo político naquela situação, naquele contexto do nosso país. Vocês vão observar que nós temos um Prudente de Moraes muito mais ligado à questão cafeeira, à elite latifundiária do país, e um vice-presidente muito mais ligado às questões militaristas, a um lado florianista naquele cenário da nossa política nacional. Bom, essa eleição realizada em 1º de março, que era uma eleição que não contava com todas as pessoas adultas, nós tínhamos homens apenas votando, apenas aqueles homens que eram considerados como alfabetizados, não era um voto secreto, nós tínhamos sim o voto de cabresto, nós tínhamos sim o curral eleitoral, todas aquelas questões sobre o voto da época que com certeza você já estudou, você já ouviu falar. Ele venceu a eleição com aproximadamente 290 mil votos. Ele deixou de lado seu principal concorrente, que era o Afonso Pena. Foi uma eleição com muitos candidatos à presidência, tá? E ele venceu com quase 89% dos votos, o Prudente de Moraes, que era um filiado ao Partido Republicano Paulista, o PRP, que era o principal partido da época. O seu vice-presidente foi o Manuel Vitorino Pereira, que venceu a eleição de vice-presidente com 78,36% dos votos, aproximadamente 266 mil votos ele conseguiu. Bom, o governo, ele teve início em 15 de novembro de 1894. Olha que interessante, os presidentes começavam os seus mandatos na data comemorativa à Proclamação da República. E aqui um dado muito, muito, muito importante. Ele foi o primeiro presidente civil e eleito por eleições diretas do Brasil. Não esqueçam que antes do Prudente de Moraes, nós tivemos Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, dois militares. Então, o Prudente de Moraes é o primeiro presidente civil eleito pelo voto direto no Brasil. Bom, a respeito do seu governo, é importante que a gente entenda que, sim, representou a ascensão dos interesses da oligarquia cafeeira, aos interesses, sobretudo, da elite latifundiária nacional. Essa informação, ela vai ser relevante, porque daqui a pouco nós vamos estudar sobre algumas políticas que ele tomou em relação ao produto, principal, claro, produto brasileiro naquela época, que era o café. Ele herdou uma situação econômica difícil, muito decorrente da política do encilhamento tomadas anos antes. Então, ele herdou um Brasil em situação complicada, muito por conta de políticas irresponsáveis que foram tomadas antes dele assumir o poder no nosso país. É importante analisarmos que era um cenário de muita inflação, de muito desemprego, de elevada dívida externa, tanto é que ele teve que renegociar essa dívida, contraindo um novo empréstimo, que é o que a gente chama do Funding Loan, que, claro, vai ter como consequência no próximo governo também aspectos relevantes dessa renegociação. Nós tínhamos no cenário que ele assumiu ainda a presidência uma superprodução cafeeira. Essa superprodução cafeeira, e eu acabei de falar para vocês que o Prudente de Moraes, ele estava aliado com a elite econômica latifundiária brasileira, fez com que os cafeicultores precisassem de uma intervenção do governo federal. Até porque nós estamos falando do principal produto do Brasil. Não era interessante, por parte do presidente, deixar esse produto de lado, deixar que essas dificuldades econômicas tomarem conta dessa atividade produtiva. E o que foi feito? Buscando contornar a situação para que a economia ficasse um pouquinho menos pior do que nós estávamos vivendo naquele momento. O governo contrai um novo empréstimo para tentar, sim, tapar alguns buracos da economia nacional. E isso faz com que, obviamente, a dívida externa vai aumentar. Uma outra política tomada em seu governo foi a redução das taxas alfandegárias. O que isso foi interessante? Que muitos produtos estrangeiros começaram a entrar no Brasil. Isso, por um lado, é interessante porque nós temos uma diversidade de produtos que são oferecidos aqui no Brasil. Só que, por um outro lado, esmagava a já deficiente e totalmente não desenvolvida, perto do que nós tínhamos lá fora, indústria nacional. Então, você, em algumas regiões, abarrota ali de produtos estrangeiros. Mas foi uma medida interessante. Por quê? Porque a gente vai analisar que, economicamente e politicamente, o Prudente de Moraes estava preocupado com essa diplomacia, com esses acordos, com essas negociações com outros países. É interessante que ele teve uma participação muito relevante na resolução da Revolução Federalista. É fundamental entendermos isso. Então, ele assume, enquanto essa Revolução Federalista está acontecendo no Rio Grande do Sul, e é assinado um acordo de paz, ali, mediado e liderado pelo presidente, pelo governo federal, e são anistiados os revoltosos dessa revolta entre julho e setembro de 1895. Então, olha que interessante. Nós temos várias medidas tomadas de modo econômico, tomadas em relação à diplomacia, negociação, acordos, e também à resolução de conflitos. Bom, falando de conflitos, é importante nós falarmos sobre as questões diplomáticas. Mas, antes de eu falar sobre as questões diplomáticas, poxa, ajuda o nosso trabalho. Dá uma curtida nesse nosso vídeo, se inscreve em nosso canal se você não está inscrito. Eu tenho certeza que essas aulas ajudam bastante vocês que estão revisando para provas do colégio, que estão se preparando para vestibulares, que estão se preparando para Enem. Com certeza, é um braço aliado nessa sua preparação, porque nós conseguimos trazer bastante informações, de um modo organizado. Se você realmente copia em seu caderno, do modo que está aqui em nosso quadro, eu tenho certeza que fica um material muito didático e muito objetivo para você estudar, para você revisar. Mas vamos lá. Em relação às questões diplomáticas, ele teve que resolver a questão de Palmas. Olha aqui no mapa a região de Palmas que nós falamos, que é esse território disputado pela Argentina e que foi incorporado de modo definitivo pelo Brasil. O que aconteceu, gente? Essa região era disputada, como foi falado, entre Brasil e Argentina. Os argentinos se apegavam ao Tratado de Madri lá de 1750 para afirmar que aquela terra era deles, que tinha população argentina naquele local, aquele princípio do tipo Sidetes, ou seja, eu estou aqui, esse território é meu. E por um outro lado, o Brasil, claro que tinha uma população brasileira muito grande nessas regiões, mas o Brasil, já no final do século XIX, ele vinha se precavendo em relação a esse conflito e instalando ali nas margens do rio Chopin e do rio Chapecó colônias militares. Então, em 1882, nós tivemos colônias militares de Chapecó e Chopin que foram instaladas ali realmente como um indicativo de estou me fixando nesse local, estou povoando esse local, esse local pertence ao meu país. Bom, Argentina e Brasil não conseguiam resolver esse conflito, era uma briga diplomática muito grande, era um conflito muito extenso. O que aconteceu? Foi recorrido ao presidente dos Estados Unidos para que ele arbitrasse em relação a essa causa. Ele seria o árbitro, ele seria o juiz. Que presidente era esse? O Groover Cleveland. Certo? Inclusive tem uma cidade chamada Clevelândia que é em homenagem a ele. E em 5 de novembro de 1895, ele dá causa ganha ao Brasil e nós temos aqui essa região sendo incorporada de modo definitivo ao nosso território. Olha que interessante. Bom, também são retomadas as relações diplomáticas com Portugal. Mas, professor, as relações estavam suspensas? Sim. Qual foi o problema? Durante o governo do Floriano Peixoto, essas relações, elas foram encerradas, elas tiveram um problema muito grande, porque Portugal forneceu asilo político a mais de 500 oficiais que haviam participado da segunda revolta da armada. Então, Floriano Peixoto ficou muito bravo e rompeu as relações com Portugal, mas essas relações, elas foram retomadas durante o governo do Prudente de Moraes. Bom, o que que aconteceu também no governo dele aqui partindo para a finalização de seu mandato? Em relação à revolta da armada, ele anistiou os envolvidos. Então, aqueles envolvidos, eles foram todos anistiados. ele teve que enfrentar a Guerra de Canudos. Nós não vamos nos aprofundar nessa Guerra de Canudos agora, porque eu gravarei um vídeo que estará disponível aqui no canal sobre Guerra de Canudos. Já temos uma playlist muito legal de vários vídeos sobre Guerra do Contestado. Não deixe de procurar aqui no nosso canal. Nós temos vários vídeos sobre Guerra do Contestado e teremos também vídeos naquela mesma pegada de Guerra de Canudos. Certo? Bom, o que aconteceu? Essa revolta ela não foi resolvida de imediato. Houve quatro incursões militares do governo federal para que a situação fosse resolvida. Realmente, ali o arreial de Canudos foi um local que deu bastante trabalho para as forças militares e policiais brasileiras. E o que houve? Enquanto esse conflito não era resolvido, a ala florianista, a ala militarista acusava o governo do Prudente de Moraes civil como ineficiente. É interessante analisar que o governo do Prudente de Moraes ele desmilitarizou o governo brasileiro. É muito interessante nós analisarmos nas nomeações, nós analisarmos em várias políticas onde ele buscou uma desmilitarização. só que a ala florianista e nessa época, gente, Floriano nem está mais vivo, tá? Então você fala assim, poxa, eles queriam ali em 1896, 1897, o Floriano de novo na presidência? Não! Eles queriam aquela tendência militar. Por que eles não queriam o Floriano de novo? Porque o Floriano havia morrido, gente. Então, esse lado militarista, esse lado que queria um governo forte, centralizado, como havia sido feito com o Floriano, aquele marechal da mão de ferro, porque segundo eles, se fosse com o Floriano, essa situação já estaria resolvida. Então, toda essa situação fez com que a oposição, a ala florianista, começasse a ganhar cada vez mais campo. Então, foi realmente uma dificuldade encontrada pelo presidente. Para piorar a situação, como tudo que está ruim pode piorar, o presidente se afastou por motivos de saúde em 1896. E quem assumiu a presidência foi o seu vice. Lembra do nosso vice? O Manuel Vitorino? Lembra dele? E o que aconteceu? O vice, Manuel Vitorino, começou a conspirar com os florianistas para que impedissem o presidente de voltar a governar. o prudente de Moraes ficou sabendo dessa conspiração, ficou sabendo desse grupo que estava se unindo contra ele e mesmo sem estar 100% de saúde, ele voltou à presidência alguns meses depois, cerca de 4 meses depois. Nesse período como o Manuel Vitorino ficou, algumas coisas que foram realizadas ficaram marcadas na nossa história, como por exemplo, o advento do Palácio do Catete como palácio oficial, como residência oficial do governo brasileiro. Então, ele ficou pouco tempo, ficou aí cerca de 4 meses na presidência, o prudente de Moraes já voltou, foi o momento de as incursões sobre canudos e a resolução de outros conflitos começaram a acontecer até que, olha o que que houve, no dia 5 de novembro de 1897, na Praça Mauá no Rio de Janeiro, todos os líderes do governo federal estavam ali para recepcionar os militares que estavam voltando da incursão vitoriosa sobre a Guerra de Canudos. Então, era para ser um evento comemorativo, olha, vocês estão voltando, venceram o conflito, muito obrigado, toda aquela solenidade. E um florianista no meio daquela muvuca, um soldado chamado Marcelino Bispo sacou a arma para matar o Prudente de Moraes. Quando isso aconteceu, o ministro da guerra, Marechal Carlos Bittencourt, não impediu que ele atirasse, só que naquela briga, naquele confronto, o soldado Marcelino Bispo tirou uma faca, uma forma de uma espada e deu-lhe na buro, no bucho do Carlos Bittencourt. Ele acabou falecendo. Então, o governo do Prudente de Moraes também foi marcado por um atentado. Bom, dali em diante, vocês devem imaginar que nós tivemos uma perseguição do Prudente de Moraes em relação aos seus opositores políticos. Durante um período nós tivemos, sim, o estado de SIT, durante aquele contexto depois desse atentado, para que pudessem investigar, para que pudessem, sim, deixar de lado essa oposição que estava colocando a vida do presidente em risco, mas ele consegue finalizar o seu governo da seguinte forma. Fortalecido pela vitória sobre os revoltosos, Prudente prendeu vários oposicionistas, como nós falamos, e decretou o estado de SIT, garantindo a eleição de seu sucessor em 1898, o fazendeiro paulista conservador Campos Salles, que governou até 1902. Bom, espero que vocês tenham gostado. aqui em 17 minutinhos conseguimos revisar todo o governo do Prudente de Moraes e, claro, se você passear pelos nossos conteúdos de história, pelo nosso canal, você vai encontrar muito mais aulas que vão te ajudar a estudar, beleza? Grande abraço, se cuidem e continuem seguindo porque tem muito mais aulas pela frente.